Aquele abraço, a outra cidade com um amigo, aquele abraço, a boa, a boa e a lene Aquele abraço, a outra cidade com um amigo, aquele abraço Ela tá mais divertida com ela Ela tá me trouxendo, ela vai ali Ela nem aceita, quando a gente nega, já é Ela vai lá e a boa Não, não pode não E continua, tantas ordens do tempo Alô, alô, seu chagrinha, velho guerreiro Alô, alô, Terezinha, 20 de janeiro Alô, alô, seu chagrinha, velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da portela Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço, a louvanda de Ipanema Aquele abraço, meu caminho pelo amor É o mesmo traço que a maria já me deu É que compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço, todo o povo brasileiro Aquele abraço O Rio de Janeiro continua O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro continua